Música Deus deu a sua palavra e grande ao exército dos que anunciam Boas Novas, muito bom ter essa companhia e audiência e mais um Boas Novas no ar. Hoje nós temos um programa sensacional, eu não vou revelar agora quem é que está aqui, só no segundo bloco, você vai fazer uma viagem comigo ainda antes na central de semeadores com o pastor Ronaldo, tudo bem pastor Ronaldo? Tudo bem André? Está muito interessante pastor Ronaldo, você sabe quem é convidado de hoje? Dá uma dica, o nome dela começa com A e termina com A. Começa com A e termina com A? Começa com Ana e termina com Nóbrega, entreguei já aqui. Mas sabe o que é interessante da vida dela? Ela é cearense, nasceu em Fortaleza, morou em Belo Horizonte e hoje está no Rio, a Boas Novas está em todos os lugares, só não digitalizou ainda em Fortaleza, estamos digital em Belo Horizonte 22.1, Rio de Janeiro 5.1, precisamos aí, todos os cearenses aí, pessoal de Fortaleza, semear na Boas Novas para a gente colocar o canal digital em Fortaleza também. É verdade André, eu só não tenho exatamente uma participação hoje do Ceará, mas volta e meia a gente tem, você tem acompanhado aí o nosso telespectador também, né? Mas eu tenho na área lá, lá no Nordeste ali, sabe onde? Na área. Coité, Coité na área, grande área do Nordeste. Tipo no Brasil assim, ah, entendi. Coité do Noia, é interior de Alagoas, olha só que lugar interessante, né? A Adriele, Andriele Maria, está participando com a gente, Coité do Noia, Alagoas, olha que coisa boa, né? E a Boas Novas está chegando ali, abençoando esse povo do nosso querido Nordeste, mas também no Centro-Oeste, em Palmas, Tocantins, a Arleida participando conosco. E na verdade ela fez um primeiro contato querendo saber onde tinha Boas Novas ali, e aí a gente informou, é o canal 22 ali, André, em Palmas, Tocantins, e a Arleida já está assistindo a Boas Novas, está sendo abençoada também. E o nosso amigo Douglas, eu digo que ele é o nosso fiscal aqui no Rio de Janeiro, o Douglas da Zona Oeste aqui do Rio de Janeiro, ele fica ali. Ah, a Boas Novas está pegando aqui, não está pegando ali? Onde pega? Qual é o alcance do 5.1 do digital aqui no Rio de Janeiro? É o nosso engenheiro, né? O engenheiro de campo da Boas Novas aqui. É bom que ele fica cutucando a gente, mas Douglas, não pega também no Rio de Janeiro todo, não tem como aqui, né? Muita montanha, muitas serras no Rio de Janeiro, seria impossível. Nenhum canal pega um canal só, né? No Rio de Janeiro, de nenhuma emissora, tá bom? Então a gente está aí em pontos estratégicos no Rio de Janeiro, o canal 5.1 é Sumaré, pegando a zona, o centro, a zona norte, a nossa, uma parte da Baixada. Mas até antecipando, Ronaldo, assim, para o pessoal entender, a Boas Novas, ela funcionava aqui, o Rio, para você cobrir a cidade inteira, né? Que tem muitos morros e tudo, três canais são necessários. Então a gente tinha anteriormente dois canais, Morro da Pena e no Mendanha, que é o canal 42. Na verdade, Morro da Pena era o canal 19, que é Barra Recrejo da Crepaguá, canal 19. Quando digitalizar, o switch off de digitalização do Rio de Janeiro, se não me engano, é em outubro desse ano. Desligar, a rede Boas Novas vai funcionar no canal 5.1, ponto. Antes era 42, 19, 5.1, que é um bom canal. A Rede Globo está no canal 4.1, a gente vai estar no canal 5.1, depois a Rede TV, então estamos bem posicionados. A partir de outubro, 5.1 para todo o Rio de Janeiro, aí ele não vai ter mais dúvida onde pegar a Boas Novas. E quando ele pegar, vai pegar perfeitamente. Faz uma citonia única e pega em todo lugar, não é verdade? Isso aí. Então o pessoal tem que ter paciência e continuar semeando, não pode desistir, não pode deixar de ser fiel aí. E quem ainda não é semeador, entender esse projeto, se informar, se conscientizar, dizer, eu quero continuar aí fazendo história juntamente com a Boas Novas. Então vem semear, pessoal. Liga pra gente. Semeia aí. Obrigado, professor Ronaldo, todos os semeadores da Rede Boas Novas. Eu vou para um rápido intervalo. Na volta eu entreguei logo. Quem está aqui comigo é a Ana Nóbrega e ela vai conversar e vamos cantar muito hoje. Não sai daí que eu volto já já. Olha, que alegria receber aqui no Boas Novas no ar a Ana Nóbrega, que é cantora, junto com também o Paulinho, o Paulino, desculpa, a Abreu, que é músico, está aqui. Obrigado pela presença, querida. Prazer, pastor. Uma alegria pra gente. Eu contei um pouco da sua viagem pelo Brasil. Você é de Fortaleza, Ceará? Sou de Fortaleza, Ceará, exatamente. Mas o sotaque é de mineiro, já entregou, né? Exatamente. Pois é, exatamente, né? Não tem mais... Oxe, não tem nada de sotaque. Você sai por quantos anos de lá? Na verdade, eu nunca tive muito esse sotaque cearense. Eu acho que o contato com a música, a gente acaba pegando meio o sotaque dos cantores. Não sei, imagino que seja isso. Porque todo mundo falava, você não tem o sotaque do cearense puro, né? E fiquei no Ceará até os 28 anos de idade. Oxe! A vida inteira, oxe! Fiquei a vida inteira no Ceará. Me casei, tudo, tudo aconteceu lá. E aos 28 anos, meu esposo... Em Fortaleza, maravilhoso. Nossa terrinha, né, Paulina? Ah, o Paulino também é de lá? É, e assim, eu assisti um programa de uma amiga minha, que teve com você há pouco tempo, a Raquel, né? E é interessante essa relação com os músicos, como Deus traz amigos, né? E a história que a gente tem é bem parecida de... Olha, a gente era do Ministério de Louvor da Igreja de muitos anos, em Fortaleza ainda, né? Que igreja era? Igreja Batista. Você cresceu e nasceu lá evangélico? Isso, não, não, me converti aos 12 anos de idade, e nessa igreja Batista, que era ali no bairro que eu morava, e enfim, a vida toda ali. Aí aos 28 anos, depois de muita história, o Senhor falou comigo, vão pra Minas, né? Mostrou essa cidade. Mas você já tinha alguma coisa gravada? Já era música, enfim, já tinha algum trabalho? Já ministrava louvor em Fortaleza, a gente ia por todos os lugares, né? Liderando louvor, participando de cruzadas evangelísticas, enfim, de toda essa movimentação. Eu vou pedir pra vocês puxarem alguma coisa desse tempo aí. Ai, meu Deus do céu! Bem antigo, lá de Fortaleza mesmo, tinha um lugar diferente. Pensa aí, Paulina, pensa aí, puxa que ela vai, eu sei que ela canta atrás de... Manda essa época aí pra gente. Vamos lá, a gente vai pensando aí, Paulina, vai pensando, né? Ele já pensou já ali. E aí, depois de muita história dessa interação, de muito trabalho na igreja local, claro também, o Senhor tinha sempre, e cada vez mais aumentando, aquecendo o nosso coração pra um chamado integral, né? A gente trabalhava, eu achava que ia ser jornalista, tava fazendo faculdade de jornalismo. E meu esposo também, enfim, a nossa vida toda arrumadinha ali em Fortaleza. Mas o Senhor nos chamou pro seminário, nos mostrou Minas Gerais, e em 2008, a gente largou tudo em Fortaleza, né? Fomos pra uma terra, deixamos tudo lá e fomos pra uma terra. Que foi Minas Gerais, que o Senhor nos mostrou. É, a sua parentela, e vai pra onde a gente manda. Exatamente, essa história aí que vocês conhecem. Essa é boa, essa é a história. A gente conhece bem essa história. O Abel chama, ele garante, ele vai com a gente. É verdade. Vamos puxar uma coisa antiga ainda, de Fortaleza? Vamos fazer, Paulina, vê se você lembra. Se você lembra. É. Reunidos aqui Olha o tom, dá um ré, um ré maior, vai. Reunidos aqui Só pra louvar ao Senhor Novamente aqui Em união Algo bom vai acontecer Algo bom Deus tem pra nós Reunidos aqui Só pra louvar ao Senhor É, meu Deus Eu chamo ele de dinossauro, ele não gosta Dinossauro Patriarca é mais bonito Pois é, ele não é mais nenhuma geração de abrangéu É o meu que zedeque, né? Da adoração Não fui eu não, tá? Não fui eu não, foi ela Não, mas ele sabe do que eu tô falando A gente tem um chat junto Ah, entendi Então essas histórias rolam lá, né? São as piadas internas Estão entendendo Eu digo que ainda tô E eles voltaram O pessoal do Rebanhão Eu entrevistei eles todos aqui Sensacional Eles são sensacionais Mas foi lá em Fortaleza Que ele conheceu o Carlinhos E aí rolou De ele vir pro Rio de Janeiro O Senhor mostrou aqui o Rio de Janeiro E aí eu sei que hoje ele tá com a gente Tá com o Carlinhos Tá com outros ministros de louvor também Tem sido uma bênção pra gente Deixa eu mostrar um vídeo Do clipe da música Perfeito Amor Que é o título do novo CD da Ana Depois vai cantar aqui também A gente vai chegar em Minas A gente tá em Fortaleza ainda Aí em Minas a gente vai cantar Fazer algumas coisas aqui Pra relembrar também, tá? Mas dá uma olhada nesse clipe Música Teu amor Eu trouxe pra vocês de presente Pra Nayane É meu Olha aí, tá vendo? De vez em quando isso acontece É meu? Não, é pra tua esposa É pra Nayane E ela bota no carro dela E nunca mais eu vejo Não, então vou ser um instrumento de cura Só pra você, Pastor André Bonito, olha gente Aí você que é bondoso Generoso Você vai compartilhar com ela Não, compartilha Deixa que eu Mas vou pedir depois Pra você fazer uma dedicatória Aqui pra gente também Meu Deus E já tá com o nome dela Aqui ó Fala um pouquinho desse trabalho aqui Ana Acabou de sair Acabou de sair esse CD Ele foi gravado No verão agora Dezembro de 2016 Em São Paulo No Dove Estúdio É a produção de André Aquino Que, enfim Tem sido uma referência musical Muito importante pra mim Pra entrar nesse som Que eu queria tanto E eu tô amando esse CD Ele tá tão apaixonante Eu acho que realmente O conteúdo A capa Traduz bastante o conteúdo Ele tá muito apaixonante Muito envolvente Voltado pra Jesus Falando desse amor de Deus por nós Esse CD é o CD número Três Três Quatro, não é verdade, gente Meu Deus Esse é o quarto vindo já É, porque antes de ir pra Minas Em 2008, né Os meus pastores lá em Fortaleza Disseram Paulinha Porque eu sou Ana Paula Então lá em Fortaleza Eu sou Paulinha Então meu pastor falou Paulinha, vamos gravar um CD seu Porque por onde você for Você vai levar essa mensagem E os recursos da venda de CD Vão te ajudar no seminário Então ao todo são quatro CDs Embora ele tenha ficado mais em Fortaleza Mas eu não posso esquecer Dos primeiros começos, né A gente pode fazer alguma coisa Desse primeiro CD? Olha, que foi o senhor que produziu Foi mesmo? Não, então esse é bom Foi o Paulino que produziu Vamos fazer o Jesus Minda Você lembra, amigo? Ah, eu que produzi Claro que eu lembro Pra te servir a cada dia Senhor Renuncio o meu querer Tua vontade é o que mais quero Senhor E agradar teu coração Cada dia que eu viver Tua palavra obedecer E o teu nome glorificar E por onde eu andar Quero levar a tua luz Formado eu fui Pra te adorar Oh, eu fui Jesus me rendo a ti Em mim faz teu querer Quero viver Segundo os teus propósitos Tua vontade é Boa e perfeita Menos de mim E mais de ti Senhor Pessoal de Fortaleza Deve estar assim Marca esse tempo, né? Marca demais Desafio, né, Paulino? Nesse programa Não acabou, não A gente só está No primeiro bloco A gente preparou uma lista Tá, vamos preparar isso aqui Ai, meu Deus Gente, ó Eu quebro tudo, né? E assim é com o Senhor, né, Pastor André? Jesus A gente se programa todo Dentro da gente, né? O Senhor vem e muda tudo Não, mas vou tentar me enterrar Dessa lista aqui daqui a pouco Eu vou para um rápido intervalo Eu vou para um rápido intervalo Na volta a gente volta mais cantando Talvez fora da lista Talvez dentro da lista A gente volta já já Não sai daí A gente continua com a Ana Nóbrega E o maestro, Paulino Não vou chamar de maestro Porque o produtor é maestro aqui com a gente Paulino, obrigado pelo presente de vocês Olha, eu quero mostrar um vídeo A gente falou um pouco da história, né? Fortaleza, no Ceará Depois passou muito Sete anos Isso, sete anos em Minas Em Minas Gerais E participou do Ministério Diante do Trono Que eu vou te falar Marcou o Brasil inteiro As músicas Exatamente, gerações Eu não digo só a música brasileira A música do Louvador São as igrejas mesmo Acho que muitos adoraram Buscaram mais o Senhor Através das músicas Entuadas pelo Ministério Diante do Trono E eu quero mostrar um vídeo dela Cantando durante esse período Veja só Alguém pergunta onde Deus está Nações se abalam Tudo passará Mas minha rocha não se moverá Meu coração não vai parar Te adorar Alguém pergunta onde Deus está Nações se abalam Tudo passará Mas minha rocha não se moverá Meu coração não vai parar Te adorar Eu vou dançar sobre toda a dor Que saudade Foi um período sensacional, imagino, né? Com certeza, viu, pastor? Foi um momento incrível De muito aprendizado Eu agradeço a Deus Todo o tempo que eu passei Perto deles E ainda que hoje eu tenha sido enviada Pela pastora Ana Paula Valadão Porque tudo isso que acontece Realmente foi a iniciativa dela Como ela fez com a Nívia Como o Senhor fazendo através dela Com o pastor André Valadão E tantos outros irmãos amigos A gente hoje continua se encontrando Continua construindo junto Tinha que ter um revival um dia De todo mundo que já pode participar Para fazer um negócio Mas então Porque Deus é amor E você se encontra pelo Brasil De vez em quando A gente teve agora recentemente Em Minas No congresso de Que é promovido por eles O congresso de adoração E intercessão em missões Toda semana chamada santa Então ali não só a gente Que um dia fez parte Do Diante do Trono Mas ministros de louvor Do Brasil inteiro Estiveram juntos Orando pela nação Profetizando Porque a gente vive um tempo Tão difícil Mas precisamos crer Que é um tempo de reforma Então a gente sempre se encontra E isso é maravilhoso Mas matei a saudade Essa gravação foi em Barretos Uau, eu lembro Onde acontece o Parque do Pião Onde acontece a famosa festa Uma das coisas que eu lembro Muito de Diante do Trono Eram muito marcantes Cada trabalho Você lembra de Belém A temática Barretos com matemática Manaus também teve Enfim Israel teve É muito interessante Como eles conseguiram marcar Trabalhos históricos Exato Eu aprendo com o Diante do Trono Que a música Ela é uma ferramenta Ela é um meio Pelo qual eu devo Canalizar Trazer algo que Deus Está querendo dizer Então eu aprendi isso Com a Ana Com essa escola De que Para esse CD Tudo que a gente vai fazer Para onde a gente está indo Não é somente para cantar Mas nós somos Essas pessoas Que levam essas mensagens O que Deus está querendo dizer Ao Brasil nesse tempo Então Realmente o Diante do Trono Tem essa seriedade Em fazer esses ajuntamentos E a gente tem buscado Viver isso também Vamos fazer uma coisa Diante do Trono Vamos Vamos O pessoal está pedindo Deve estar pedindo em casa Eu estou ouvindo vocês Sim Em Manaus Vamos fazer O que a gente gravou em Manaus Minha terrinha Minha despedida do DT Oficialmente No CD gravado Creio Acho que minha tia participou A Ana Lúcia Ela participou dessa gravação Também cantando Com certeza Com certeza Muito bonito Estive lá Vamos lá Minha despedida do DT Me diz o Senhor Porque estás comigo Porque estás comigo Porque estás comigo Eu sei Porque estás comigo Senhor Porque estás comigo Eu não temerei Esse dia foi maravilhoso Aleluia Eu estava no dia Dessa gravação Foi demais Calor Manaus é quente Demais É verdade Muito úmido Foi no sambódromo Não foi no A gente chama Santódromo Exatamente Eu lembro E não cabia Eu acho que tinha mais gente Fora do santódromo Do que dentro Porque no mesmo dia A associação de pastores Promoveu a marcha Para Jesus Então Culminou no final De ser a gravação Todo o povo de Deus Saiu ali marchando Levantando bem alto O nome de Jesus Eu lembro que foi interessante Porque como tinha a gravação E era a marcha Então a marcha Saiu de um ponto E ali era o ponto de concentração Mas por causa da gravação Quando a marcha chegou Já estava lotado O ponto de concentração Então foi um negócio maluco Aquele dia Parou a cidade inteira Foi realmente incrível de lá Foi a tua despedida E de lá você Veio para o Rio de Janeiro Para De sério Solo Na verdade durou ainda um pouco Naquele dia Nessa gravação Realmente foi Foi quando o Senhor Falou ao coração Da Ana Ana Paula Valadã É tudo Ana Paula Para que eu fosse enviada Para que ela me liberasse Então Isso foi em 2012 Em 2013 Por iniciativa dela Nós gravamos o primeiro CD E em 2014 Um ano depois ainda Aliás Dois anos depois O Senhor disse para a gente Vir para o Rio de Janeiro Daqui a pouco Ela vai estar com Sutaque de carioca Já pegou É Um pouquinho Ana vai cantar Aleluia Glórias Glórias Esse aqui então Vamos um pouquinho No primeiro CD Vamos fazer uma discografia Um pouquinho de cada coisa A gente tem três minutinhos Dá para fazer o primeiro E depois a gente termina Com mais um pouquinho Pode ser Sim Vamos fazer O para te adorar Dá isso só Paulino Meu tesouro Essa pedra De maior Valor Eu deixo tudo Paro só para te adorar Senhor Meu tesouro Essa pedra de maior Valor Te amo Eu deixo tudo Paro só para te adorar Senhor Obrigado pela tua presença É muito rápido É muito rápido aqui mesmo Passa assim Paulino Obrigado também Por tua presença aqui Tá bom amigão Vocês estaram aqui com a gente Que Deus continue abençoando vocês Aqui no Rio Rio de Janeiro Rio de Janeiro E nós abençoamos o que nós abençoamos o povo de Deus nesse lugar Aleluia 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 Vamos terminar então Obrigado para a sua audiência Com alguma coisa desse Vamos sim Vamos cantar o nome mais lindo de todos Ó quão lindo Ok Ó quão lindo esse nome é Ó quão lindo esse nome é O nome de Jesus Meu rei Ó quão lindo esse nome é Maior que tudo ele é Ó quão lindo esse nome é O nome de Jesus Ó quão lindo esse nome é O nome de Jesus Ó quão lindo esse nome é Ó quão lindo esse nome é